Oi! No vídeo de hoje vamos seguir na temática do dia dos namorados e hoje eu vou mostrar pra vocês uma sugestão de menu completo e uma mesa decorada também. Eu resolvi fazer esse vídeo no estilo de vlog, bem no estilo receberam amigos pra gente poder conversar, poder trocar ideias e eu mostrar todos os detalhes pra vocês de forma mais descontraída mesmo. Bom, aqui eu já separei tudo que eu quero usar, né, nessa decoração dessa mesa. Eu gosto de fazer isso porque assim a gente visualiza, vai colocando as peças juntos aqui e aí a gente consegue ver o que combina e o que não combina. Então separei algumas louças legais que vão servir pro que eu vou servir. Né, pra poder servir a entradinha também. Algumas taças, bebidas que eu já vou falar pra vocês. E gente, eu preparei um kit digital pra poder decorar essa mesa. Ficou super fofo, eu quis fazer uma coisa bem romântica, mas assim, diferente um pouco do que a gente tá acostumada a ver por aí, né, que é sempre vermelho e preto, vermelho e branco. Então eu usei um vermelho mais pro tom de rosa com azul marinho e achei que ficou lindo. Olha só, tem menu que eu já escrevi aqui, né, o que eu vou servir. Temos essas tags aqui, que elas se juntam, que na verdade eu vou usar como rótulo de bebida. Depois eu vou mostrar pra vocês, mas dá pra vocês usarem como vocês quiserem. Que aí na hora que elas estiverem, né, juntas, forma a frase e o coração. Fica super fofo. Esses dois aqui são porta-guardanapos, vocês também já já vão ver como que funciona. Separei alguns canudinhos, tem umas tagzinhas aqui, avulsas, que é pra vocês usarem como quiser. Eu vou mostrar pra vocês como que eu vou usar. E aí elas formam aqui, eu te amo. Esse daqui também é pra rótulo de bebida, para brindar o nosso amor. E eu vou usar na bebida, vou mostrar pra vocês. E eu criei também alguns cubos com letras, que aí eles formam palavras. Esse kit digital vai estar disponível pra vocês fazerem o download aqui na descrição do vídeo. Lá vocês vão encontrar todas as instruções. Eu tô deixando disponível pra vocês todas as letras do alfabeto. Aqui eu escolhi montar, né, a palavra amor, que fica super fofo, pra decorar a mesa. Mas vocês podem colocar as iniciais do casal, escrever o nome de vocês, escrever love, qualquer coisa que vocês quiserem. Então dá pra ficar bem à vontade. O menu, eu vou deixar um arquivo editável pra vocês poderem escrever aqui o que vocês vão estar servindo. É bem simples de usar, na hora que vocês abrirem um arquivo vai ter um campo aqui que vocês vão clicar em cima e vão editar e escrever o que vocês quiserem. E aí, gente, uma coisa que eu resolvi fazer pra poder ficar um pouquinho diferente do que a gente tem visto por aí, é não servir vinho. Eu vou fazer alguns drinks com gin, que eu adoro. E eles vão ficar bem bonitos, vão decorar bastante. Normalmente a gente, né, vê mesas aí com inspiração pros desnamorados com vinho. Todo mundo gosta de beber vinho. É uma época do ano propícia, porque tá friozinho, todo mundo quer beber vinho. Então fiquem bem à vontade pra servir o que vocês quiserem. Eu vou fazer com gin pra vocês poderem ver que a gente não precisa ficar presa ao vinho. Então usem a criatividade aí. Pra quem não bebe bebida alcoólica, pode colocar a bebida favorita. Então fica fácil de escolher. Aí eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer. Aí aqui eu separei as taças, né, que eu vou servir. Essa aqui é a taça de gin, taça de água. Esse copinho aqui eu vou usar pra fazer a sobremesa, que eu vou mostrar pra vocês. Aqui eu vou servir a entradinha. Aqui tá separado as bebidas pra poder fazer o drink de gin, que eu vou usar gin, água tônica. Esse xarope que eu tinha comprado, já tinha mostrado pra vocês. Tava aqui em casa sem uso, eu achei a ótima oportunidade. Ele é vermelhinho, o drink vai ficar lindo. E aqui eu vou colocar suco de laranja, que a gente vai usar só um pouquinho pra poder dar uma quebrada no doce desse xarope. E aqui é um prato que vai dar apoio, vai funcionar como um suplá, né, porque o prato principal vai ser servido nessas cumbuquinhas. Vai ser uma massa, eu vou mostrar pra vocês. Eu selecionei esse guardanapo aqui, que ele é mais delicado, tem um detalhezinho escuro. E eu acho que vai combinar com toda a minha decoração. Tchau! Tchau! Gente, eu vou colocar os rótulos. Que eu vou usar agora nas bebidas, eu acabei passando fita dupla face mesmo, porque eu esqueci de imprimir papel adesivo. Mas fica a critério de vocês, vocês podem prender com fita, com durex, passar papel contact em cima, mandar imprimir em vinil, tem várias opções. E inclusive dá também pra colar com cola. Esse daqui eu vou colocar na garrafa de bebida, que poderia ser a garrafa de vinho, né? Se vocês forem servir vinho, vocês podem colocar na garrafa de vinho. E aí, eu peguei e virei a garrafa, porque aqui tem menos rótulo. Então vai ficar mais bonitinho. Eu vou centralizar. E vou colar. Olha como fica legal. E aí, vocês imaginem aqui quem quiser tomar vinho, que vai ficar lindo na garrafa de vinho também. Quem quiser tomar refrigerante, por exemplo, uma garrafa de suco. Super dá pra adaptar, vai ficar lindo. E aí, eu resolvi pegar essas aqui, que são as tagzinhas, né? Que se juntam, pra poder colocar nas latinhas. Então vai ficar super fofo. A gente vai colar. E olha só, quando elas se juntam, elas formam o coração. Fica super fofo. Bom, gente, a minha mesa ficou pronta. Ficou muito fofa. Eu quis deixar um clima mais clean mesmo. Sem muita decoraçãozinha. Já que a gente já tem esses digitais personalizados, que chamam muita atenção. Olha só como é que ficou linda. Aqui ficou a parte do prato. Que eu achei que ficou super fofa. E aí, ficou mais leve mesmo, com os personalizados que eu falei pra vocês, né? Aqui tá o menu. Eu coloquei ele de ladinho, assim. O porta guardanapo aqui nesse guardanapo. Usei esse prato, que tem esse detalhe lindo. Mas um branco também ficaria super legal aqui. E às vezes quem tiver um prato vermelho também fica super legal. Usei esse jogo americano, que era o mais discreto que eu tinha aqui. Eu não queria brigar com toda essa decoração de personalizados. Aqui eu coloquei essa peça de coração que eu tinha aqui. Com essas luzinhas, que eu acho que deu um charme especial. Vai fazer, às vezes, de vela na mesa. Então, quem não quiser usar vela, não quis usar pra não ficar demais aqui na mesa. Pode usar luzinhas pra decorar, fica super fofo. E eu coloquei as tags. Você pode usar também uma garrafa com luzinha pisca-pisca dentro. Vai dar uma luzinha direta e vai ficar super fofo. E aqui eu coloquei as tagzinhas. Esse aqui é o prato da entradinha. Eu escolhi esse de bolinha pra dar uma quebrada mesmo aqui na mesa. Pra dar um charme. Com esse potinho de coração. Aqui vai ficar um molhinho. E aqui vão ter uns petisquinhos pra comer com a mão mesmo. Eles vão ser vermelhos. Já já vocês vão ver o que que é. Ah, esqueci de falar. Que as taças eu peguei as transparentes mesmo. Pra poder não ficar coisa demais. Já que a gente tem toda essa decoração colorida aqui, né? De personalizados. Aqui ficou os cubos escrito amor. Que eu achei que ficou super fofo. Dá um charme, dá, né? Um carinho na mesa. Que a gente personalizou mesmo. Aqui os rótulos das bebidas. Que eu achei que ficou um amor também. Vai dar todo um carinho pra essa mesa. E a visão geral ficou assim. Agora já tô aqui na cozinha. Vou começar a preparar as nossas comidinhas. Vou mostrar pra vocês o que que eu comprei. Bom, temos aqui, né? As louças que eu vou servir. Temos limão siciliano e chocolate. Pra poder fazer a sobremesa. Com biscoito de champanhe. Já vou contar pra vocês o que é. A gente vai ter cochilione recheado. Os recheios estão na geladeira. Já vou pegar. Com um molho de tomate. Que eu chamo de molho à la vodka. A gente faz com tomate, bacon, vodka, né? E um pouquinho de creme de leite. Esse molho fica muito gostoso. E é muito fácil de fazer. O cochilione vai ser recheado com ricota, limão. A sobremesa vai ser um crude de limão. Que é um creminho de limão. Super gostoso. E eu vou montar no copinho como se fosse um pavê. Com ganache de chocolate por cima. Então eu acho que vai ficar assim. Muito gostoso. Eu adoro limão com chocolate. De entradinha eu vou fazer. Como se fossem uns espetinhos caprese. Com tomatinho cereja. E aquela mussarela de búfala bolinha. Eu vou ensinar vocês a cortarem o tomatinho. E fazerem tipo um coraçãozinho. Vai ficar super fofo. E vai muito combinar, né? Com a nossa temática de dias namorados. Bora trabalhar! Bom, já separei os ingredientes que eu vou precisar aqui pra fazer esse lemon crud. Que é o creme de limão. Tá tudo separadinho e medido aqui. E, gente, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo essa receita pra vocês. Com todas as medidas certinhas. É a primeira vez que eu tô fazendo. Torcendo pra dar certo. Então vocês vão acompanhar aí comigo. O primeiro passo vai ser colocar o suco de limão. O açúcar. E a manteiga. E aí a gente vai ligar o fogo até isso tudo derreter. Já derreteu. Enquanto isso, eu já coloquei água pra ferver. Pra eu cozinhar minha massa. Pra poder ir agilizando. E agora é a parte crítica. O que a gente tem que fazer? A gente tem que ir pegando essa mistura e ir colocando aqui aos pouquinhos. Pra poder temperar essa gema. E ela não cozinhar, né? Não talhar. Até peguei um bowl maior aqui pra poder facilitar esse processo. Vou trazer os ovos pra cá. E aí, gente. A gente coloca um pouquinho só e vai mexendo. Não pode parar de mexer. Já deu certo aqui. A gema não talhou. E agora a gente vai voltar tudo pra panela. E vai cozinhar até engrossar. É só isso o creme. Daqui a pouco eu mostro o ponto pra vocês. O creme ficou pronto. Ele engrossa super rápido. E fica uma delícia. Agora eu já coloquei aqui as raspas de limão na tigela. E eu vou peneirar essa misturinha pra ela ficar um pouquinho mais lisa. Essa é a misturinha pronta. Ela fica muito linda. Super azedinha. Super cremosa e gostosa. Quando for na geladeira vai firmar ainda mais. E como eu fiz meia receita, deu só um pouquinho. E essa receita de lemon crud, gente, ela é muito legal pra vocês poderem rechear tortas, rechear bolos, fazer pavês assim, igual eu tô fazendo, montar uma sobremesa. Ou até comer pura se você quiser. Fica uma delícia. Vocês viram que é bem fácil de fazer. Pouquíssimos ingredientes. Qualquer um pode fazer em casa. Eu tô fazendo aqui com limão siciliano, que eu acho super saboroso. Mas vocês podem usar qualquer fruta que seja um pouco mais ácida. Eu acho que com maracujá vai ficar uma delícia também. Acho que com limão tradicional vai funcionar também. E aí a minha ideia é montar aqui nesse copinho camadas de biscoito e desse pavê, biscoito de champanhe. O biscoito de champanhe é bem docinho, vai combinar com o azedinho do limão. E por cima eu vou colocar um ganache de chocolate. E antes de começar a montar minha sobremesa, a minha água já ferveu, vou colocar a massa pra cozinhar. Eu tô usando aqui coxiglione, que é essa conchinha. E essa massa, gente, rende muito. Eu gosto de contar umas seis conchinhas dessa por pessoa, porque ela é pesada, né? É bastante massa. A gente ainda vai rechear e ela cresce bastante na hora que você cozinha. Eu tô colocando a mais aqui pra poder garantir. Pode ser que na hora de rechear eu quebre alguma. Ou ela se quebra em cozinha. Eu não sei. Tô colocando a mais aqui. Então vamos lá cozinhar. A outra coisa importante de falar também, como a gente vai rechear e vai colocar ainda no forno, né? Pra terminar de cozinhar e gratinar, é importante vocês deixarem cozinhando dois minutos a menos que o tempo da embalagem. Esse aqui falou que cozinha 14 minutos, então eu vou marcar aqui no meu relógio pra gente não esquecer 12 minutos pra poder cozinhar. Minha massa já tá quase pronta. Vocês podem ver que ela fica bem al dente mesmo, assim. Um ponto antes. Mas é isso que a gente quer porque ainda vai ao forno. E é importante deixar uma baciazinha com gelo e água bem gelada aqui pra gente poder parar o cozimento dessa massa, tá bom? Vou começar a fazer o molho. Ele é muito fácil de fazer, gente. Leva pouquíssimos ingredientes e fica muito gostoso. A gente vai precisar de bacon picadinho, cebola picadinha pra poder temperar mesmo. A gente vai precisar de vodka, né? O nome do molho é alavodka, creme de leite e molho de tomate. Eu tô usando aqui tomate pelado, mas vai dar certo com qualquer molho que vocês usarem. O ideal é usar o creme de leite fresco porque tem acidez no molho de tomate e a gente ainda vai levar ao forno, então pode talhar. O creme de leite fresco é mais seguro. Optem por ele se vocês puderem. Então é bem fácil, é só grelhar o bacon e a cebola. Colocar a vodka, deixar o óculos evaporar. Colocar o molho de tomate e o creme de leite e temperar com um pouquinho de sal e pimenta a gosto. Quando o bacon já estiver dourando, a gente vai colocar a cebola. A cebola e o bacon já douraram. E agora é a hora da gente colocar a vodka. E aí a gente vai deixar o álcool evaporar um pouquinho, reduzir bem. E aí é só colocar o molho de tomate, deixar ele esquentar um pouquinho. E por fim a gente desliga a panela e coloca o creme de leite. Eu vou deixar ele mais líquido mesmo, porque ele ainda vai ao forno. Então eu já vou preparar o meu recheio. A gente vai usar a ricota, que eu já esfarelei ela toda aqui. A gente vai usar também a raspa do limão siciliano, o limão siciliano, um pouquinho de castanha, eu tô usando aqui a castanha de caju e o creme de leite, que vai ajudar a dar liga nessa massinha e a gente vai temperar conforme for necessário. Tô com tudo pronto aqui pra montar minha massa. O molho, a massa cozida, pré-cozida na verdade. O recheio, que fica um creminho, como vocês podem ver, tá vendo? Ele tem que ficar bem cremosinho, firme e ao mesmo tempo não tão seco, sabe? Ele tem que tá molhadinho, porque como vai no forno ele vai reduzir um pouquinho, né? E aqui, gente, eu escolhi duas travessinhas, tipo ramecã, que eu vou montar bonitinho aqui pra poder levar ao forno e fazer essa porção individual. Mas se você não tiver em casa, não tem problema. Você pode servir, né, numa travessa que vai ao forno ou numa rinex. Rinex, você pode montar bonitinho e deixar ela pronta com antecedência. E na hora de servir é só colocar no forno. Vamos lá montar. Fiz uma caminha de molho aqui no fundo. E vai ser bom que ela vai dar sustentação pras nossas massinhas. Então eu vou conseguir montar elas bem bonitinhas aqui. A gente vai pegar a massa, ela forma tipo uma conchinha mesmo. E dentro dela, a gente vai colocar o recheio. Cabe mais ou menos uma colher de sopa dentro de cada conchinha. Tá vendo? Olha só. Fica assim. E aí, eu vou colocar elas montadinhas assim, fazendo um círculo, até preencher tudo. Ó, vou mostrar de novo. Você abre a conchinha, coloca mais ou menos uma colher aqui dentro. Recheia bem, não tenha medo de rechear. E dispõe ela aqui, bonitinha, na travessinha. Montadinha, fica assim. Fica muito fofo. Eu coloquei sete massinhas por pessoa, mas isso é mais do que suficiente. Eu acho que umas seis já daria, super tranquilo. E aí eu fui montando assim, fazendo tipo uma flor. E agora eu vou ralar queijo aqui por cima. Vou passar filme e vou deixar na geladeira até a hora de ir pro forno. O bom dessas receitinhas que eu tô fazendo pra vocês é que a gente pode preparar com bastante antecedência. Até mesmo na noite anterior ao encontro que vocês forem ter aí, a refeição que vocês forem preparar. A gente deixa tudo na geladeira e na hora a gente não fica na correria. É só colocar no forno, vai tá prontinho. Vou começar a montar a nossa entradinha agora. Vai ser um espetinho caprese com tomatinho cereja e búfala bolinha, acho que eu já falei pra vocês. E eu vou servir com um molhinho pesto pra gente poder molhar nele. Vai ficar super gostoso, super leve também. A ideia é fazer um espetinho com palitinho mesmo. E a gente cortar o tomatinho cereja de um jeito que ele vire um coraçãozinho. Olha como fica fofo. E é muito fácil de fazer. E aí a gente pode ir colocando no pratinho assim. Eu tô cortando a mussarela de búfala na metade pra ficar mais delicado e inuir uma bolinha inteira na boca. E aí gente, o segredo. Tem um tomatinho como se estivesse inteiro. A gente vai cortar ele na diagonal. Olha só. Você vai fazer um corte na diagonal. Vai virar um dos lados e vai unir. Na hora que você unir, vai virar um coraçãozinho. E aí é só espetar o palitinho e espetar a mussarela de búfala. Fica muito fofo. Esse é o resultado da entradinha. Eu coloquei aqui tudo no pratinho. E olha que fofo que fica, gente. São vários corações. E aí eu deixei o espacinho aqui que eu vou colocar o molho. E é bem fácil de fazer e uma delícia. Agora eu vou finalizar a minha sobremesa. Ela já deu uma geladinha. E eu já preparei um ganache aqui. Isso aqui é chocolate derretido com creme de leite e manteiga. E eu vou só finalizar colocando aqui em cima. Pra ser tipo uma coberturinha mesmo. Todas as minhas preparações estão prontas aqui. Aqui o espetinho caprese eu vou colocar o molho pesto. Eu resolvi comprar pronto mesmo. Mas quem quiser fazer pode fazer uma receita de molho pesto também. A massa já tá prontinha aqui. Vou só colocar no forno. Direto aqui nessa travessinha mesmo. E eu comprei tomilho pra colocar por cima. Pra poder dar um saborzinho de erva especial. Dar um verdinho. Vai ficar lindo. E aqui a sobremesa pronta. Que dá pra deixar na geladeira também. Na hora eu acho que eu vou polvilhar uma açúcar de confeiteiro. Pra dar um charminho assim por cima. Vamos ver o que que sai na hora. Eu conto pra vocês. Como vocês podem ver. Dá pra preparar tudo com antecedência. Pra você ficar bem light. No dia que você for ter a sua noite. Dia dos namorados. Ou qualquer outra noite especial. Com os amigos. Dá pra vocês fazerem esse menu pra qualquer ocasião. Ele é muito prático de fazer. A gente prepara com antecedência. Deixa na geladeira. E na hora é só finalizar. Agora eu vou me arrumar. E eu volto mostrando pra vocês. Todos esses pratos lindos prontos. Lá na nossa mesa. Até a próxima. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.